A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha que lugar genial para trocar uma idéia Para uma resenha Falou E aí Genial Bom lugar para trocar uma idéia Olha o caminhado Vai pra onde? Vai pra onde? Sinal vermelho para mim Pedestes atravessando Na faixa No sinal vermelho Preferência deles E agora a gente vai na boa Ah mas a bicicleta precisa Ah mas existe semáforo para a bicicleta? Cara Aqui claramente nesse trecho da ciclovia Tem semáforo nela né A bikezinha ali estava em vermelho Então a gente deve obedecer a legislação né Obedecer a sinalização Sempre zelando pela segurança Nossa Nossa e dos outros Obrigado Obrigado Normalmente vai ter pedestre atravessando na faixa No sinal verde para eles né Ó A carteira ali passou batido Vai abrir agora a gente vai Sempre atento a sinalização Exatamente para termos segurança É Sinalização é uma questão de segurança E aqui a gente valoriza muito Todo suado Na caminhada E aí 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 Tchau, tchau.